Oi gente, eu sou a Juliana Gryon e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Big Big Bang, Big Big Bang, hoje eu vou cuidar da minha vida Big Big Bang, Big Big Bang, hoje eu vou cuidar da minha vida Big Big Bang, Big Big Bang Voltei com um novo quadro aqui no canal, fazia bastante tempo que eu não fazia Que é o Gryon Responde Vocês gostaram muito da parte 1 e agora eu vim aqui trazer a parte 2 pra vocês Espero muito que vocês gostem, ok? Se você não me segue lá no Insta, já vai lá no meu Instagram Que essas perguntas eu peguei todas no meu Instagram Todo mundo mandou lá na caixinha de perguntas Então se você não pode poder seguir o Gryon Responde, vai lá me segue que vai ter outros Eu pedi pra vocês mandarem lá desafios e perguntas que vocês querem saber sobre mim E eu vou responder agora, espero muito que vocês gostem, bora? Primeira pergunta, você sempre quis trabalhar com a internet? Manda beijo para a Anja Angelina Um beijo Anja Angelina? Eu acho que sim, porque eu sempre gostei muito de interagir com o público E sempre falaram que eu falava muito bem Então eu sempre quis trabalhar com a internet, mas eu nunca achei que seria possível Segunda pergunta Com quantos anos você menstruou pela primeira vez? Manda beijo para a Tayla Carol Um beijo, Tayla Carol Eu menstruei com 11 anos de idade no dia 13 de maio de 2019 Sim, eu lembro a data exatamente porque me marcou muito, 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 muito Se vocês quiserem que eu conte como foi a história, eu conto Só comentar aqui embaixo que aí eu faço vídeo pra vocês, tá bom? Duas perguntas, agora vamos para um desafio Estou com medo, mas tudo bem Desafio você era pôr farinha na boca e falar Você sabia que o sabia, sabia, subia? Manda beijo pra Júlia Um beijo, Júlia Não gostei do seu desafio, mas eu vou fazer aqui pra vocês Já peguei a farinha e peguei uma colher pra colocar na boca Oh, vai ser muito ruim Vai ser muito ruim Gente, olha o que vocês fazem eu fazer, mano Véi Que ódio Calma, vou ter que ler aqui o negócio, né Véi Sabia 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 Mano, que gosto estranho Olha aqui, devorei até no meu dente agora Nossa, que... Nossa, e o quarto tá empiciado Empiciado de farinha Ai, Júlia Quarta pergunta O que você mudaria em você? Manda beijo pra Ana Carolina Um beijo, Ana Carolina O que eu mudaria em mim? Eu acho que... Gente, eu juro que eu não sei o que eu mudaria em mim Eu acho que eu mudaria o jeito que eu trato as pessoas que me fazem mal Tipo assim, as pessoas me usam, me jogam no lixo E eu ainda trato com muito amor, muito carinho, muita bondade Eu não consigo ser ruim com as pessoas Então, eu acho que eu mudaria isso em mim Eu não seria tão boa pras pessoas que não merecem, sabe? Quinta pergunta Com quantos anos você perdeu o BVL? Manda beijo para Maria VDS Um beijo, Maria VDS Eu perdi meu BVL com 14 anos Dia 9 de setembro Gente, eu marco muito datas Então, tipo assim, eu sei todas as datas Se vocês quiserem que eu fale todas as datas Que já aconteceu alguma coisa Eu sei todas as datas E foi com um menino na minha escola E foi na minha escola Tem tanta história que vocês quiserem que eu conto Deixa aqui nos comentários Porque é muito boa a história Muito, muito boa Duas perguntas Próximo desafio Desafio você quer beber um litro de água em um minuto Manda beijo para a Maria Eduarda Um beijo, Maria Eduarda Gente, eu não sei Eu peguei duas garrafas de água De 500ml Porque eu não tinha uma garrafa de um litro Então a gente improvisa Mas eu não vou conseguir É certeza Já deixei o timer aqui de um minuto E eu estou aqui com a primeira garrafa De 510ml E tem outra garrafa ali também Eu estou com medo Deixa eu colocar meu cabelo para trás Eu vou colocar iniciar E vou começar Mano, eu fui muita água Calma E dá, tem sim Uhul 3, 2, 1 Tá muito de lava Uhul Não dá Eu ia morrer Tá muito de lava 20 segundos ainda Nossa, meu dente Nossa, meu dente Meu dente Muito de lava Muito, muito, muito de lava Gente, eu não consigo beber muita água Eu não bebo nem muita água no dia Imagina agora Um litro Diretão Vamos para a próxima pergunta agora Você já ficou com o Pedro Thomas? Manda beijo para a Yasmin Portilho Um beijo Yasmin Portilho E eu não sabia que tinha essa pergunta O que é isso, gente? Gente, eu e o Pedro A gente é amigos E eu nunca vou falar Não sei se aconteceu Não sei se não aconteceu Então É isso Fica no ar aí Mas se vocês verem nossos vídeos Que vai estar lá no Instagram E no TikTok Vocês já vão ter Uma da minha noção Assim, sabe? Não posso falar muita coisa Oito Agora essa pergunta é o contrário O que você nunca mudaria em você? Manda beijo para a Ana Beatriz Um beijo, Ana Beatriz O que eu nunca mudaria em mim É a minha essência O jeito que eu trato as pessoas Entendeu? Eu gosto de sempre tratar com muito amor Muito carinho Tentar fazer o máximo aquela pessoa Sorrir Tirar o sorriso dela Nossa, eu amo quando eu tiro o sorriso de uma pessoa Gente, é a felicidade maior do mundo Então eu nunca mudaria isso em mim A minha bondade Nunca, nunca, nunca mudaria De verdade Manda a pergunta Desafio você mandar Eu te amo Para o menino que você esteja conversando Manda beijo para a Rebeca Mota Um beijo, Rebeca Mota E eu não sei para quem que eu vou mandar essa mensagem Vou ter que trocar de celular Porque eu sei que é um celular antigo Então eu vou pegar esse celular aqui E vou mandar uma mensagem Calma Peguei o celular da minha mãe aqui agora Para gravar E eu estou aqui no meu WhatsApp E eu estou pensando Para quem que eu vou mandar essa mensagem Já sei para quem que eu vou mandar a mensagem De tanto que vocês tanto esperam Vou mandar mensagem Para o Pedro E vou começar a falar com ele Vou colocar Ei, ei, tá aí Ele vai me matar Porque ele não gosta de ser trollado E eu vou estar, tipo, bem trollando ele, né Da hora Vou colocar Urgente Gente, o Pedro acabou de responder Ele colocou Oi, oi Eu vou colocar Posso falar com você? Tô com medo Sim, senhora Então Eu coloquei então em três pontinhos Vou deixar ele responder Calma Ele visualizou Tá online ainda Então ele tá esperando a digitar Que vergonha Pode calma rapidinho Não, eu não sei Ele vai achar Não, eu vou Ai, meu Deus Fico nervoso Ele colocou Ai, meu Deus Eu sou nervoso Eu vou colocar Eu sei Que a gente É muito Amigo Né? Eu tô com medo Ele tá online Já visualizou Tá digitando Sim Mas então Meio que Eu te amo Eu coloquei Ele colocou Ai, meu Deus Eu coloquei Eu te amo, sabe Só que em outro sentido Calma Vou mudar Três Ó Três Dois Um Mandei 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 Ele tá online Não visualizou E ó Tá aqui Tá aqui E visualizou 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 Ele tá digitando Ai, qual vai ser Eu te dizendo o vídeo Eu não tô zoando Eu não tô zoando Senão eu te ligaria Para fazer o vídeo Tá sim, véi Assim, do nada Parei de falar Com você Para saber Se era Mesmo Ok, a gente já parou De falar um pouco Mas a gente voltou Tipo, hoje A gente conversar Corta, corta, corta Corta, corta, corta Dez Você já pensou Em desistir de tudo? E qual a sua meta No TikTok e no Instagram? Manda beijo Para a Nandinha Benfica Eu já pensei Em desistir sim Quando eu perdi Uma conta De 600 mil No TikTok Eu meio que Perdi ela em outubro E eu não sabia Que eu tinha perdido Então eu fiquei com ela De outubro Até fevereiro E em fevereiro Eu realmente vi Que eu tinha perdido Ela tinha sido banida E eu não sabia Que ela tinha sido banida E eu peguei E conquistei outra conta Que agora a gente está Batendo 900 mil Eu estou muito feliz E o meu milhão Está vindo Vai ser muito especial Para mim De verdade Qual a sua meta Para o TikTok E qual a sua meta Para o Instagram? Eu acho que a minha maior meta Para esse ano Ainda é 2 milhões No TikTok E 1 milhão No Instagram Meu Deus do céu Meu sonho Meu sonho Mas uma das minhas Maiores métodas Eu já bati também Esse ano Que foi 500 mil No Instagram Então eu estou muito Muito, muito grata De verdade Pergunta de número 11 Qual foi a inicial Da última pessoa Que você ficou? Manda beijo Para a Sofia dos Anjos Um beijo Sofia dos Anjos A última letra Que eu fiquei Deixa eu lembrar Não, mentira Mentira Eu sei de cor Calma Eu estou fazendo seringa Calma Foi P Pronto Está respondida A pergunta de vocês É isso Desafio você a ligar Para algum menino Que você esteja conversando E pedir ele em namoro Manda beijo Para a Maria Eduarda Um beijo Maria Eduarda Mas aqui está Maria.duda Que é o Instagram dela Então Ai, ai Ok Vou ligar Estou com medo Gente Eu vou ligar agora Para o Lenner Que é um amigo meu E eu pedi ele em namoro Ele não vai acreditar Nem um pouco Mas se não vem O Lenner me respondeu E ele falou que ele está jogando Que ele vai terminar a partida E ele já vai me ligar Para conversar comigo E eu pedi ele em namoro Tá bom Tá bom então Mas sabe Se você puder Esse e-mail Você pode me ligar Tá Sim Não A gente teria que se ver Principalmente Tal Mas a gente está namorando Então Né Pode ir Mas A gente vai vendo Por aí Não vê se que eu sou Mas Nada Nada sério agora Entendeu Vamos Só se conhecer Vamos conhecer o O que ontem Então você está levando um fora Né Pode falar Não Não é um fora não Estou só falando a verdade É porque bagulho de internet Eu não confio Mano Eu nunca confiei Eu já sofri bastante Como assim? Eu gosto de relevar Esse bagulho Como assim bagulho de internet? Tipo É Conversar só pela internet Aí depois Não dá certo Tá ligado Tipo Ah Fui marca de CV Não dá certo Entendi Mas não é um fora Entendeu Entendi Só manda um beijo Para o meu canal Ah Véi Tô Eu não sabia Tio Não Mas se você realmente Acha que eu era emocionada A esse ponto Ah Mano Sei lá Viado Porra Eu achei Pô Pensei Mano A menina me conhece Há algum dia E ela já está Falando esse bagulho Assim Eu falei De certeza Pra algum bagulho De canal É possível Que É tão emocionado Nesse ponto É pouco É pelo amor de Deus Eu falei ontem tudo Não Não sei lá Se você acreditou ou não Sei lá Foi esse vídeo Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Nesse tipo de vídeo Comentem aí Se vocês querem Crião Responde Parte 3 E eu amo demais Fazer esse tipo de vídeo Só eu e você Vocês e eu E é isso Deixe seu like Se inscreva no canal Acompanhe Todas as coisas Que eu posto aqui Tem vídeos novos Todos os sábados Então prestem Muita atenção Já deixa marcado Aí no seu calendário No seu reloginho Todo sábado Meio dia Tem vídeo novo no canal Falou Beijão